Você está no TRIP FM O que você acha que eles conseguiram estabelecer essa relação de uma quase seita, assim, com muita gente? Eu acho que eles têm um discurso que é muito especial para quem está começando a vida e se sente errado, porque tem uma galera que brincava loser-manos, né? Então, é tipo, é legal perder, é no não que você descobre o que te importa de verdade. Então, eu acho que tudo que eu me sentia de errado, eu falei, não, eu estou bem acompanhada aqui por esses caras. Para Maria, você não é a única, mas é uma das únicas Trip Girls que viraram colunista, né? Você já foi uma Trip Girls e agora é colunista aqui do nosso pequeno universo de conteúdo aqui da Trip. Como é que foi aquela tua experiência? Você lembra? Faz um tempão, né? Que você fez um ensaio. Eu fiz duas vezes, na verdade. Eu fiz um com a Ana Maria Manieri, quando a gente estava lançando um filme chamado Tolerância. Foi em 2001, eu acho. E depois eu fiz outro, acho que 2010. Ah, eu sempre, eu adoro assim, né? Eu acho que você, meu sonho é fazer uma Trip pelada e fazendo as páginas negras. Eu acho que essa divisão é muito careta, entendeu? Acho que a gente tem que poder falar coisas inteligentes, entendeu? Falar coisas inteligentes e ser gostoso. Eu acho que a gente, primeiro, vive uma era politicamente correta. Então, você tem que cumprir uma cartilha do que é certo, engajado, e você não pode falar determinadas coisas. E acho que, como o feminismo ainda é uma coisa recente, eu outro dia brinquei no Saia. Falei, ah, gente, é um negócio feminista, muito chata. Fica falando mal de homem. O homem é tão bom, adoro o homem. Eu acho que a gente tem que poder optar por ficar em casa, por ser só mãe. Eu acho que a prostituição devia ser legalizada, sabe? Então, acho que isso passa por um, tem um espectro muito grande pra gente falar da questão da mulher. Acho que ainda tem o preconceito das mulheres com essa questão da sensualidade feminina. Eu adoro essa história que você fala toda hora, que, pô, dá pra ser inteligente e gostar de bolsa, de sapato. Aí eu sei que você gosta mesmo e compra coisas que não precisa. Ainda mais nessas lojas de fast fashion, né? Eu passo em H&M, Zara, essas coisas. Eu acho que eu tô no supermercado, porque eu falo, nossa, como é baratinho quando eu vejo, cara. Eu tenho palpitação, assim. É uma coisa que me deixa... Eu sou, mas eu vou me tratar. É maior que você. Cara, é maior que eu. Mas qual foi o seu episódio mais crítico, assim, de fashion descontrol? Você tem algum? Eu tô há 10 anos tendo episódios críticos, cara. Eu tô agora num rehab, que eu deixo meu cartão de crédito em casa. E aí eu tenho que voltar na loja, quer dizer, me dá um pouco mais de trabalho. Mas eu fico amiga das vendedoras, aí eu acho que as pessoas gostam de mim. Enfim, esse é um assunto que me deprime, Paulo. Aliás, tem uma questão, né? Você fazia a Daniele, que era meio uma perua, meio sem caráter ali, aproveitadora e tal. E você fazia a esposa do seu marido de verdade, né? Do Caio Blatt. Isso dá um tiltzinho, assim, na cabeça em algum momento? Ah, dá. Dá um certo tiltzinho, assim. Tem um lado muito bom, que é de você emprestar a tua intimidade pro personagem, né? Você não fica... Porque quando você vai beijar um ator que você nunca viu na vida, você tem cena de sexo e tal, pros primeiros meses, assim, rola uma certa vergonha, né? Por outro lado, ele é meio diretor também, e eu também. Então ele ficava querendo mandar em mim, e enfim, eu querendo mandar nele. Às vezes, é umas porradas. Zeca, peraí, linda, eu tô estudando. Zeca, que saco, eu não tô afim, eu tô estudando, você não tá vendo? Quando você assistia, você se achava bonita na novela ou não? Sexy, gostosona? Sim, sim. Eu acho que essa é uma parte que, pra mim, é muito importante, porque eu fui uma adolescente gordinha, e eu não era ligada nisso, eu tinha realmente preconceito, eu queria ser cabeça, então eu meio que, sabe, enquanto der, cara, eu vou ficar lá de calcinha e sutiã, e me achando gostosa, eu vou até virar Suzana Vieira, cara, meu projeto. Quando eu tiver 60, eu vou namorar um de 25. Minionco!